E fala galerinha aqui do meu canal, beleza? Bom gente, meu nome é Gustavo, sou do canal Jogarroba E você que não é inscrito, o que é inscrito, deixa aquele like E se você não é inscrito, inscreve o canal, tá bom? Bom gente, o vídeo de hoje eu queria estar mostrando aqui Algumas coisas pra vocês, tá? Eu tô fazendo aqui Uma limpeza geral aqui nos meus peixes Isso é um tronco, pessoal Isso aí parece musgo, né? Aqui na minha cidade não tem musgo, pessoal E eu via muitos vídeos, eu achava tão legal os musgos Então eu fiz aí uma ideia de colocar lodo, né? Apregado lá, então deu super certo Ficou tipo um musgozinho, tá bom? Olha só, aí os alevinos Hoje eu fiz a limpeza Né? Desse meus alevinos aí Fez aí umas culturas de Daphne Um novo método que eu tô testando aí Pra ver se dá certo, né? Esses dois recipientes que estão Limpo pra reprodução Vou fazer uma reprodução, né? E aqui tá aquele meu betinho Que eu separei esses dias aí Lotado de Daphne Pra ele se alimentar à vontade, né? Aí está Os platis Limpei também Foi uma limpeza geral Botei essa plantazinha aí A elódia, né? Aí o cascalhozinho dele Essas pedrinhas Estão super bem Água bem limpinha, né gente? Fica top, né? Tudo bem limpinho Tá? Então sempre quando eu tenho um tempo Faço uma troca total de água aí Nos meus aquários Nas minhas bacias Limpo tudo Deixo tudo limpinho Né? Mas sempre conservando a biologia Tá bom, gente? Não pode deixar tudo Tudo limpo, limpo, limpo Não, porque ele não vai ficar Sem biologia, né? Aí tá meus betinhas Tá bom? Aí tá as betas fêmeas Que tava naquele aquário ali Que vocês já acabou de ver Aquele aquário grande, né? Que tava O tronco ali Estão todas as fêmeas aí, ó Tá um pouco surradinha, gente Infelizmente Elas brigam, né? Apesar do espaço ser muito grande E ter muito É... Planta Elas conseguem aí Tá brigando Aqui e com o lado, né? Mas estão tudo saudáveis Estão todas bem Inclusive vou separar depois Uma dessas aí Pra mim tá reproduzindo, né? Fazer outra reprodução Tô esperando aí Os microvermes chegar Né? Pra nós fazer aí Uma reprodução de novo Aqui tá os nossos alevinos Essa recipiente Eu não fiz ainda TPA Aqui eu já tinha feito A TPA, né? Depois eu vou ter que fazer Uma TPA também aqui Lavar toda essa areia Não sei se eu vou fazer Nesse vídeo Mas depois eu faço Aqui, pessoal Era as elódia Que tava naquele aquário grande, pessoal Olha o tanto de elódia Tá bom? Já fiz um vídeo Como eu faço Pra cultivar elas Muito simples Eu não preciso de segredo Eu preciso de nutrientes Pra ela Ó, gente Já acabei de fazer aqui A lavagem Total aí Das pedras Do substrato Daquele aquário grande, né? Olha só Ficou tudo bem limpinho Mas sempre conservando A biologia Tá bom? E aqui Aquele nosso tronco Que eu fiz É uma espécie de musgo, pessoal Ficou muito bacana Olha só Isso é com lodo Tá bom, gente? Com lodo Eu consegui fazer Esse aspecto Como se fosse Musgo, né? Ficou bastante legal Quando eu coloco a água Aí fica show Fica bem verdinho É Eu acabei também Quebrando um pouco Do tronco Infelizmente Na correria Eu pisei E quebrou A pontinha do tronco Mas Tudo bem, né? Olha só Eu não tô gravando Todo, gente Pra não ficar um vídeo Muito grande Tá bom? Então tô só fazendo Aí por partes Olha só Nesse momento Eu já tinha colocado A água toda Ficou bem limpinha, né? A água tava Com a tonalidade de chá Pessoal Porque Já se passou Muito tempo Sem fazer uma troca Total de água, né? Então Acabou aí Ficando muito sujo, né? Então eu acabei limpando Nesse momento aí, pessoal Tava tentando pegar Esse gupezinho aí Porque o danado Ele Ele fica no meu recipiente Onde eu deixava Descansando, né? Então eu boto ele Pra comer as lavas, né? E eu não tô conseguindo Pegar ele Então eu acabei Deixando ele dentro aí, gente Ele tá até Até agora Nesse momento Ele tá junto lá Com as betas Tá tudo ok Tá? Aí as betinhas Né? Que eu Coloquei lá dentro De novo Água tudo bem limpinha Inclusive Essa verdinha Que tá lá embaixo ali Com a cabeça Colocada pra baixo Tava brigando Um com o outro Eu peguei Separei ela Deixei ela sozinha Num cantozinho aqui Pra ela não tá Caçando briga Né, pessoal? Eu sei que a gente não A gente não quer briga Mas às vezes acontecem as brigas Então a gente tem que evitar Tá? Então ficou assim, ó As betinhas agora Na nova água limpinha Esse aquário aqui, gente Eu passo de meses Sem fazer uma Uma troca total De água, né? E nem faço TPA também Tá? Só repõe a água Que vai evaporando Como aqui tem muitos litros De água Eu não preciso fazer TPA Toda semana Tá? Então Às vezes eu faço Logo uma troca total Tá bom? Conforme a raiz É evaporando Pessoal Vai descendo o nível Eu vou completando E pronto Essa é a minha troca D'água praticamente, né? Esse substrato aí Que eu uso, gente É pedrinha De areia de construção Tá? Nesse momento Eu já tinha colocado A zelódia Né? Tinha atorado Alguns pedacinhos Pra botar nas outras bacias Como vocês podem ver Né? A maioria das minhas bacias Nas beteiras Eu coloquei Né? A zelódia Olha só Coloquei nas beteiras Da Zibeta Dando aí uma ajudazinha Na filtragem da água Nossos platinhos Tudo bem conformezinho E é isso, pessoal Valeu Fui